Fala galera, eu sou o Natsuki, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ao terceiro vídeo aqui do Tomb Raider. Último carregamento salvo. Eu fiz dois saves, tá, tem calma não. Atenção, você carregou o último carregamento, seu processo de slot salvo 1 será substituído. Então esse aqui é o melhor, né? Tá, então vamos nessa. Eu sei que eu parei na parte onde o carinha estava comigo, saiu para dar uma verificada no local. E eu estava na fogueira. Onde eu tô? Ah, era aqui mesmo. É porque terminou assim, virado assim, eu não tinha olhado pra trás aqui. O que é isso? Eu não posso acreditar que nós estamos na verdadeirão para encontrar o mundo dos meus ancestores. E desde que eu contei a Lara a história de Himiko há anos atrás, ela está procurando para a sua localidade. Eu nunca me lembrou muito a ideia, que qualquer coisa poderia ser real história. Minha irmã me dizia a história como se fosse uma memória. Muitos milhares de anos atrás, a Queen Himiko regula a terra de Yamatai. O sol rose à Himiko's commande e ela regula tudo o que as reis touchou, de as montas, para o mar, e além. Mas um dia, Yamatai simplesmente desapareceu sem uma traça, esqueceu no tempo. A história é exaustora, ai, eu só ia matar aí. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Cara, olha só. Eu perdi muita coisa lá atrás. No último vídeo, eu estava numa floresta, entrei dentro de uma casinha e ela se trancou. e eu vou tentar voltar. Vou ver se tem algum caminho tipo para voltar aqui, para ver se eu consigo voltar naquela floresta lá. Mas acho que não tem como não. Acho que eu já andei demais. Achei um baú ali, mas não é o baú que eu quero. Meu jogo está salvo aqui, então posso voltar tranquilamente. Porra, se tiver como voltar, vai ser uma beleza. Não tem como. Opa. Boa, boa, boa. Ó, sobrevivi. Eu não estou falando que é muito mal feito. Eu chego na escada, eu não tenho mais opções de descer. Ensinou que é shift, shift esquiva. Aí ela cai na porra do buraco. Miserável, mano. Mas acho que ela regenera HP, ó. Sumiu o sanguizinho em volta de mim. Não tem barra de HP no jogo. Bom. Tem opção de voltar, está valendo. Quero explorar a floresta lá. Agora que eu estou com a paradinha de arrombar a porta, eu pensei que nem fosse dar para voltar. Ai, eu consegui subir. Meu Deus. Se faltava, eu conseguia andar pela floresta aqui e dar no mesmo lugar. Ah, a porta está aberta. Ah, que jogo filho da puta. Fiz eu ir lá e capar o negócio à toa. Eu não vou perder a oportunidade de pegar mais flechas, né? Já capi o negócio ali. Outro cervo. Onde que eu vejo a minha fome? Eu não sei onde está a minha fome. Eu tenho que saber, né? Eu já passei por aqui? Hum, aqui está muito alto. Não tem nada. Oi, servinho. Ah, não vou matar ele não, cara. Pô, está agindo o bichinho. Não estou com fome. O jogo não fala nada se eu preciso ou não matar outro bicho. O cara tem dois ainda por cima lá. É família. Olha, o bambi é muito bambi. Ah, não. O coelho não chegou, não. Vem cá, coelho. Caralho, o coelho meteu o pé, mano. Olha o dois bichinhos juntinho. Eu matei o de trás. Era para matar da frente. Isso é muito ruim. Cara, eu matei o bicho por esporte, porque não tem nem como pegar o bichinho. Desculpe, coelhinho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Números. Alguma forma de coordenadas. Alguém queria que essas foram encontradas? Caraca, eu fui olhar a cachoeira, a cachoeirazinha ali, ver se tinha alguma coisa atrás, achei um negócio no chão, mano, né? Eu achei uma relíquia que contém números, eu acho. Como é que eu vejo ela? É um... Eu vi que era alguma coisa de... Como é que é? Coordenadas. Porta aqui, documentos. Não, não é em documentos, relíquias mesmo. Tem coisa aqui no plástico para coletar. Deixa eu tirar a minha dúvida. Ai, eu tiro na coitinha dele. Cara, olha lá, os bichinhos estão deixando eu matar, mano. Coitado do bichinho, tá mancando. Desculpe, bichinho. Eu só quero fazer um teste. Cara, é rico lá, chato. Caralho. Ou eu tô pegando já a carne do bichinho e não estou vendo. Ou sei lá. Pera, eu só... Isso aqui não tá no difícil, não. O bicho... O bicho tá... Porra. O jogo tá de sacanagem comigo, mas não é possível. O jogo do bicho é difícil ser fácil assim. Pelo menos, acassado, os bichos tão vindo pra cima, não tão fugindo. Eu me perdi. Eu me perdi. Tá, se aqui o negócio tá subindo, então eu vou, sei lá, se eu quero descer aqui... Mas eu sou coelho, cara. Eu tô no meu pé, meu. Que ridículo. Isso aqui não tá no difícil, não, cara. Não é possível. Cara, tá no difícil. Caralho, que escroto, mano. Eu vou pegar aqui. Só faltava o caminho ser aqui mesmo. O objetivo era chegar lá, pegar alguma coisa lá e voltar, mano. Ah, tô querendo que eu ia achar uma coisa secreta aqui agora. Eu ia falar, acho que tem que pegar fogo ali com a tocha. Só que eu não tenho tocha. Não tem fogo aqui. Opa, achei outra coisa. E vamos pegar, né? Fragmentos. Sabe lá, pra que serve essa merda? Tô com flecha no máximo. Eu não sei se eu posso descer. Eu quis dizer, eu não sei se eu posso descer pulando. Acho que tá muito alto. Eu não sei se eu posso descer. Eu achei três. Falo com umas dois. Ele ainda mostra a localização de onde eu peguei. Gente, eu só vou coletar isso aqui. Só vou pegar as paredinhas dessa claresta aqui e depois eu vou parar com isso. Porque senão o vídeo vai ficar enorme e eu no mesmo lugar. Ah, tô aqui no jogo de novo. Hum, acho que eu dou a volta, entendi Aqui realmente é um caminho fechado Mas tem coisa pra esquerda aqui Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Ah, se foda, não vou pegar flecha por nenhuma não Uma coisa pra pegar ali Hum, era flecha Eu ia jurar que era um negócio que estava pendurado na árvore Alex 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 Como é que é isso? Não há como descer? Filha? Filha? Só tem como descer pulando? É sério? Filha. 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 Eu já tinha visto esse negócio antes e não destruí Agora que eu destruí um, eu vi que tem desafio disso, tem que destruir os paradinhos, que merda E a paradinha do GPS vai ficar para trás, não vou pegar não Eu vou pegar não Eu vou pegar não Eu vou pegar não Ali, ali Ok Caralho, eu tô voltando o jogo todo Opa, 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 opa É até difícil, Luiz É até difícil, Luiz Isso, o gajo tá com ele já deitado Isso, eu já tinha pego esse Cadê o bichinho com a ser feia? Não, era você Tá morrendo Ai, dentro do olho, mano Desculpa Desculpa É porque quando eu vou pegar flecha aqui Eu quero aproveitar e gastar algumas flechinhas para matar esses bichinhos Eu não sei se tá coletando a carne deles E se tiver eu já pego toda a carne aqui, não sei se pode ter como voltar Ah, vou te pegar Deixa eu montar em você Olha só que coisa fácil Desculpa, bichinho Eu acho que eu tô pegando a carne do bichinho sim, porque... Parece um monte de sanguezinho em volta Como se eu tivesse... Comendo, sei lá Nada a ver, a mulher nem come Ela leva pro acampamento, eu acho E esse cubanéco não vai pular Não vai descer Eu dei uma parada aqui que eu fiquei curioso Agora eu tô descendo Não Era só a minha Eu acho que ainda vou esquecer alguma coisa Enfim, já voltei Enfim, já voltei Shift Ela esquiva E nada ensina como é que desce ali, né? Qual a hora eu apertei Shift, ela desceu Depois as outras duas vezes, ela esquivou Vou esquivar de longe Ah, esquivar de longe já é mais certo de não morrer Se não você não me apaixonou, filho Mas é que você gosta? Ah, é muito legal Ah, eu não posso usar porque eu não jogo por mim Estou tentando sentir algum jeito de... Passar pro lado daqui Como dar uma flechada Pra descobrir alguma coisa Para de acender a coisa sozinha Eu não posso fazer isso agora Eu não posso fazer isso agora 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 Não posso fazer isso agora